Porém, ela foi campeã mundial no 81kg e agora ela baixou para o 75kg. E a Vivi é o contrário, né? A Vivi acabou de subir de categoria. Então, teoricamente, a gente teria aí uma adversária mais forte, com vantagem física perante a brasileira. Porém, a Vivi também é uma atleta de bom tamanho, de boa estatura, boa força, boas condições físicas. Tenho certeza aí que vai conseguir fazer um grande combate. Chegou ela, a nossa brasileira vem de azul. Viviane Pereira vai subir no ringue, vai enfrentar a Turca, a Búzira e o Zildare. A gente vai torcer junto. Bora, Brasil! Todo mundo acompanhando aqui no canal Olímpico do Brasil, na Nesportes. Que honra, hein? Que honra poder levar essa transmissão para vocês. Vamos torcer demais. Vale e vaga nas quartas de final para enfrentar a Panamena, a Atena, Bilol. Está aí a Turca, córner vermelho. Está ali a Vivi também na preparação. Vem de azul. Se preparem que agora o bicho vai pegar 75 quilos e a categoria é a estreia da Vivi. Estreia muito importante, importantíssimo aí para a Vivi avançar para a próxima fase, se manter viva na competição, mostrar o talento, mostrar a sua capacidade. É o primeiro Mundial da Vivi. Ela é uma jovem promessa aí do box brasileiro também. Vem se mostrando cada vez mais como uma realidade, não somente uma promessa. E certamente aí vai conseguir fazer uma boa luta aí. Vamos torcer para que ela consiga aplicar tudo aquilo que foi preparado na fase preparatória aí. E trazer essa vitória para o Brasil. Ah, quando o Brasil sobe no ringue é diferente, a emoção é outra. Começou o primeiro round. Estreia da Viviane Pereira, mais uma brasileira, direto de Istambul, na Turquia. Vamos juntos, vamos conferir esse primeiro round, esses primeiros segundos de muito estudo, inclusive. Primeira iniciativa da Turca, o golpe não encaixou. A Vivi vai tentando partir para cima também, buscando no jab, tentando ainda esses primeiros espaços. Olha como a Turca vem forte, a mão pesada. E a Vivi estuda. A Turca é grande, hein? Nossa. A Turca é grande, é alta e é forte. A Vivi tem que boxear, tem que jogar boxe. Bora. E se tentar trocar força aí não vai levar vantagem não. Tem que pegar a menina na fora dela. Aí, ó, boa direita conectada pela Vivi. Tem que buscar, trabalhar com volume de golpe e velocidade. Vamos buscar isso aí então. Vivi, estreando em mundiais, estreando no Mundial de Boxe Feminino. Só faltava ela. Ó, disputa boa, sequência de golpes, direita e esquerda. Ela ali no jab. Agora sim, tentando um cruzado também, esquivou bem da Turca. E a Turca é na dela, viu? Durona também. Vamos mostrar o gingado brasileiro, Vivi. A Turca, ela tá respeitando a Vivi, né? Ela não tá entrando com tudo. Isso é um bom sinal. Mais uma vez, a Vivi consegue conectar um contra-golpe de direita na entrada da adversária. Já é a segunda vez que a Vivi encaixa essa direita na entrada da adversária. A Vivi tá bem na luta. A Vivi tá bem na luta. Eu tô sentindo a linguagem corporal da Turca muito, muito diferente. Eu tô achando ela meio cabreira ali ainda, hein? Sim. Meio cautelosa. A Vivi não, a Vivi tá aí pra cima. A Vivi tá com coragem. Vivi tá bem, tá confiante, tá bem na distância. Isso, confiante. Não tá desesperada, não tá entrando à toa, entendeu? Tá bem consciente. Muito bem a Vivi. Boa, Vivi. Encaixando uma sequência ali de direita, de esquerda, cruzados. A Turca sente o golpe. 50 segundos restantes. Olha como elas param no meio do ringue. Esperam. Boa defesa com a perna. A Vivi tá andando muito bem. Tá anulando os ataques da Turca. Dando os passos atrás e passos laterais. Boa movimentação corporal. Movimentação de quadril. Mais um ataque da Vivi. A Turca agarra, busca o clinch. É o jeito que ela vai encontrando pra se defender. A Vivi não espera, não. Tem golpe, ela manda de volta. Recebe e devolve. Vivi tá aproveitando bem as entradas da menina pra contra-gompiar. Ela tá muito machucada já. Olha isso. Cadê a contagem, Juiz? Que sequência da Vivi. Rapaz, a Turca tá muito castigada. Já poderia ter aberto a contagem aí, viu? A Vivi tá bem pra caramba, amor. Já tinha que ter aberto essa contagem. Acho que o árbitro é turco também. Ficou atordoada a Turca. Final de round. Primeiro round. Com muito domínio da brasileira. Ótimos golpes conectados. A Turca até tentou ali, mas a vantagem foi da Vivi. Vamos ver a confirmação dos árbitros. Torcedor tá fazendo a festa aí, ó. Tá tentando empurrar, influenciar também. Nossa, mas castigou muito. Vivi bem melhor. Enquanto o round tava bem jogado, bem tranquilo. A Vivi tava ainda, ó lá. 10-9. 3 a 2. 3 a 2. 3 árbitros deram round pra Vivi. 2 árbitros deram round pra Turca. A Vivi foi bem melhor. A Vivi conseguiu manter a distância. Aplicou boas direitas. É, agora no replay os caras tão mostrando só os golpes que a Turca acertou. Porém, a Vivi, ela acertou bons contra-golpes de direita na entrada da Turca. Acertou aquela bomba de direita que a menina sentiu. Sentiu o golpe, né? O juiz poderia ter até aberto contagem. Mas, ainda assim, o round foi vitorioso pela Vivi. É aquele fator que a gente tava falando. É o fator casa. Se essa luta aí fosse aqui no Brasil, duvido que algum desses outros árbitros aí tinha dado a vitória pra Turca. Isso aí ia ter sido todos os árbitros julgados a luta corretamente. Aí é a vitória pra Vivi. Mas vamos seguir. Tamo bem. Vivi tá bem. Olha aí. Essa direita aí na entrada da menina tá funcionando. Respondeu bem. A gente continua apostando nisso. Segundo round. Breno Macedo comenta. Você torce aí pela nossa brasileira Viviane Pereira. A Turca tentando encaixar golpes. Cliche de novo. A Vivi não espera. Encaixou a esquerda bem também. Muito bem. A Vivi tá bem. Ela tem que tomar cuidado pra não embolar a luta. Tá respondendo. Ela tem que jogar mais ou menos como ela jogou no primeiro round. Se a menina deixar, né? A menina tentou boxear com a Vivi e não achou nada. E aí agora vamos ver se ela vai querer vir pro pau pra complicar a Vivi. Mas a Vivi tá bem. Tá bem consciente. Olha aí. Olha como ela sai batendo. A menina entrou, hein? Entrou pra receber. Perfeito. Ela tá indo um pouco... É... Meio afobada pra cima da Vivi. A Vivi tá na dela. Tá tranquila. A Vivi espera e golpeia. Exatamente. Ó. Esquivou bem. Ela agarra. Essa luta aí prova que nem é sempre que... Quando você tem menos envergadura que seu adversário, você tem que ir pra frente o tempo todo. A Vivi é mais baixa, menor envergadura. E tá boxeando a menina andando pra trás. Então tá excelente. Tá conseguindo aplicar certinho. Tem que tomar cuidado aí com essas investidas da Turca. Isso aí pode impressionar os árbitros. Ela tem que responder à altura. Segundo round muito parecido com o primeiro. A Vivi estudando bastante a Turca. Ela indo pra cima de qualquer jeito. Atleta da casa. Mas a Vivi, bem. Esperando. Contragolpiando. Respondendo na mesma moeda. A Vivi tem que atacar também. Se ela não atacar, fica mais difícil pro árbitro dar um round pra ela. Isso aí, infelizmente, é uma realidade. Tem que entrar. Tem que buscar a luta. E nessa aqui que a Turca tá abrindo, ela tem que aproveitar essas brechas aí, Breno, pra conectar esses golpes. Exatamente. E não só. Não só nesse momento. Ela tem também que atacar. Tem que buscar a luta. Além de contragolpiar, tem que atacar também. Agora, vamos pra cima, Vivi. Tentou. Turca buscou o Cristi de novo. Veio pra cima. Boa direita. Boa direita da Vivi. Foi de novo com a direita. Uma, duas. Ela tem que continuar. Isso, ela tem que crescer. Ela tem que continuar. Ah lá, ótimo. Vamos, Vivi. Ela tem que perceber que o momento é dela e aproveitar, crescer. Vamos pra esses últimos segundos, então. Faltam só dez. A Vivi tá bem. Oito, sete. Contagem regressiva. Boa direita de novo. A Turca tá tentando também encontrar o seu jogo. Não tá conseguindo. A Vivi vai garantir de novo esse segundo round. Tá equilibrada, hein? Final de segundo round, Breno. Tá equilibrado, Milá. Tá equilibrado. Eu vi a Vivi melhor nesse round. Ainda. Com uma vantagem menos clara. O round foi mais movimentado. A menina andou mais pra frente. Ainda assim, vi a Vivi melhor. Porém, não sei como os árbitros vão julgar esse round. Né? Se no round primeiro não deram a vitória, a vitória unânime, vamos ver nesse segundo round. Esse round, só um árbitro deu a vitória pra Vivi. E todos os quatro outros deram pra menina. Então, agora no momento, a luta tá praticamente empatada. A Vivi tem um árbitro julgando ela vencedora dos dois primeiros rounds. E tem outros dois árbitros julgando a turca vencedora dos dois primeiros rounds. E os outros dois árbitros deram a batada. Um round pra cada. Ou seja, a luta vai ser decidida nesse terceiro round. É, não tá fácil não. A gente esperava que ia ser pedreira. Vamos pro terceiro round, então, pra decidir. O primeiro, a Vivi levou por três a dois. E começou o terceiro round, Breno. A Vivi nitidamente tá usando uma tática de contra-golpear, de esperar a menina entrar. Né? Isso aí, com certeza, foi definido com a equipe técnica. De fazer esse jogo, de frustrar a menina, de não entrar. Né? E a Vivi tá indo bem dessa maneira. Porém, não tá sendo suficiente pra convencer todos os árbitros. Todos os jurados. Vivi tem que dar um gaizinho a mais aí pra garantir essa vitória. A vitória tá possível, tá na nossa mão. Vamos que vamos. Vamos, Vivi. Vamos tomar mais a iniciativa. Vai pra cima da Turca. O Brasil inteiro tá com você. O Brasil inteiro tá torcendo. Centro do ringue. As duas golpeando, boxeando bem. Vamos lá. Terceiro round. Faltam dois minutos. Izildar e Viviane Pereira. Aê, Viviane, tem que entrar. Aê, aê, tem que entrar. Quando a menina deixa, ela trabalha. O certo é agora ela ir andar pra frente. Mesmo sem entrar, andar pra frente, pintando e atacando. Tem que buscar. Vamos. A menina tá demontando o cansaço. Desgaste. Agora é hora de ter coração. Olha ele não pra trás agora. Boa, Vivi. Boa sequência. A Turca sentiu, viu, Pedro? Sentiu, Breno. Sentiu, sentiu. A Vivi tá num bom momento. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vivi, mais uma vez, partindo pra cima, tentando conectar os golpes. Um minuto e vinte e cinco pro final do terceiro round. Começou bem demais o terceiro round, a Vivi. Olha, veja como ela tá buscando a luta agora. Veja como mudou. A Turca indo pra trás, ó. Direita, encaixou bem. Foi pras cordas a Turca. É, o bicho tá pegando a vantagem ainda, a Vivi. Tem que acreditar. Essa é a hora de acreditar e buscar esse resultado. Colocar volume de golpe, bater mais do que a menina, jogar mais golpe que a menina e buscar essa luta. A luta tá na nossa mão. Vamos, Vivi. A Turca tá sentindo, hein. A Vivi tá indo pra frente, ela tá indo pra trás, tá fugindo da luta o tempo inteiro. Tá nas cordas, Vivi tentando. De direita, esquerda. Boa sequência. É, 42 segundos restantes. Tá com você, Vivi. Continua, Vivi, continua. Vamos. Da, Vivi, continua isso. Cancho ali, boa. Linha de cintura, acertou. Olha como o semblante dela tá mais leve. Boa direita. A Turca tá sentindo o peso. Da direita, da Vivi. Vem mais por aí, 20 segundos restantes. Vamos, Vivi, pra garantir. Termina bem, Vivi, termina batendo. Vai, pra garantir, Vivi. Vamos, vamos, vamos. Boa direita. Boa direita. Boa, linda. Mais um golpe certeiro da nossa brasileira. A Turca tá fugindo, ela tá nas cordas. Vai dar Brasil de novo. Isso, encosta, sequência boa. Três segundos pro final. Vai acabar o round, vai acabar a luta. Agora a decisão. É dos árbitros, Breno. Grande luta. Grande luta. A Vivi fez mais um grande combate. Mostrou todo o seu valor, todo o seu potencial. Contra uma adversária dura, uma adversária difícil. Grande, maior até do que ela. E Vivi, meu, caiu pra dentro. Fez um excelente combate. Na minha leitura, ganhou todos os três rounds. Ganhou bem o primeiro round. O segundo round um pouquinho mais equilibrado. E o último round ganhou claro. Então, pra mim, a vitória é nossa. Vamos ver se os árbitros agem com justiça aí. E dão uma vitória pro Brasil, que a Vivi é merecedora dessa vitória. Com certeza. Olha as duas. A Vivi tá muito mais leve, muito mais tranquila. O semblante muito melhor. Fisicamente menos desgastada. A Turca sofreu muito. Vamos, Vivi. Vamos pro resultado. Não acredito. Vitória da Turca. Buzra e Zildar levou. Apesar de mais castigada, a gente vê aí o rosto. Muitos golpes encaixados pela Vivi. Mas a arbitragem decidiu assim, Breno. É isso aí que chateia a gente, entendeu? Isso aí deixa a gente triste, né? Uma situação como essa, porém, faz parte do esporte. Não adianta. Como eu falei, o boxe é caseiro. O boxe é um esporte muito... O julgamento dele é muito pessoal. É muito individual, praticamente. E ainda vai saber o que passa na cabeça desses árbitros aí. Entendeu? E os caras deram o último round aí pra menina também. E a Vivi perdeu por 3x2. Um dos árbitros acabou pendendo pro lado dela. E a Vivi acabou perdendo aí por pouco, né? Mas vamos ressaltar aí essa leitura que a gente fez da luta. De que a Vivi foi superior. Ganhou bem o primeiro round. Ganhou bem o terceiro round. E ainda assim, não levou. Porém, tá no caminho certo. É uma atleta jovem. É uma atleta disciplinada. É uma atleta que tá no caminho correto aí. Pra trazer grandes resultados pro Brasil. É uma derrota muito honrosa, né? Contra uma atleta com bastante qualidade. Porém, que ainda assim, a Vivi mostrou ter boxe de alto nível pra... Na próxima luta, tenho certeza que a Vivi vai ser bem superior. Pra poder convencer os árbitros de forma unânime. É isso mesmo. Breno Macedo nos comentários. A gente acabou de acompanhar a estreia da nossa brasileira Viviane Pereira contra a Búzra e Zildar. A Turca acabou levando. Numa decisão complexa ali da arbitragem. Difícil. A gente entendeu que a Vivi foi muito superior em vários momentos. Inclusive, acho que teve muito mais qualidade em vários golpes do que a Turca. Que ia pra cima de uma forma meio que desordenada. Ainda mais faz parte do esporte. A gente entende. Levantar a cabeça. A Vivi é gigante. Tem tanto esporte ainda pra... É pela frente, né? 22 anos. Muito jovem. Muitas competições. Paris é logo ali. 2024. Então, a gente acredita muito na Vivi. Vamos torcer agora pras outras brasileiras que ainda estão vivas na competição. Breno, e é isso. A gente tem a Juscelen Romeu. Temos também a Carol, a nossa Bia Ferreira. E vamos torcer muito pra elas também. Pra que seja uma ótima competição. Pra as que ficaram. E a Vivi foi muito bem. Estamos orgulhosos. Exatamente. A Vivi encheu a gente de orgulho. A Vivi demonstrou muita qualidade. Muito coração. Muita técnica. Consciência. Um preparo físico excelente. Forte. Rápida. A Vivi demonstrou aí toda a sua grandeza. Encheu de orgulho aí a gente aqui no Brasil. Pessoal lá da Bahia. Lá de São Felipe. Entendeu? Então, tenho certeza aí que a Vivi vai usar essa derrota. Essa injusta derrota, no meu ponto de vista. Pra que ela consiga treinar, se preparar pras próximas competições. E não deixar a luta na mão dos juízes. Porque, às vezes, eles fazem algo que a gente não concorda. Que não foi o que transpareceu na luta. Mas, o boxe é assim mesmo. Luta equilibrada. Luta de decisão dividida. Quem perde, perde reclamando. Faz parte. Nós vamos reclamar também. Breno, queria muito agradecer. Tudo que você nos trouxe durante as duas lutas. Da Vivi e também da Juscelen. A gente vai ter mais boxe amanhã. Mais boxe na segunda-feira. E a gente convida já a galera pra anotar na agenda aí. E não perder nada dessa competição tão incrível. Temos ainda três brasileiras nos representando. A gente vai ficando por aqui. Breno, uma honra estar com você mais uma vez. A gente se encontra na próxima, hein? Eu que agradeço, Mila. Sempre um prazer aqui fazer a transmissão com você. Você acaba engrandecendo o nosso boxe. É uma honra pra mim estar participando dessas transmissões. Fazendo os comentários. Queria mandar um forte abraço aí pra todos os meus amigos, minhas amigas aqui de Rio Claro. O pessoal do boxe também lá de São Paulo. Projeto do qual eu faço parte. E um abraço pra todo mundo aí que acompanha o nosso trabalho aí. junto com essa modalidade aí tão bonita que é o boxe. Valeu, Mila. Até a próxima. Tamo junto. Breno Macedo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. E os melhores momentos pra você conferir da Vivi Pereira. Amanhã, domingão. Na parte da manhã, Caroline Almeida contra a Beisa Saracoglu da Turquia. Categoria 52 quilos. Parte da tarde, temos Bia Ferreira contra a Valentina Bustamante do Chile. Categoria 60 quilos. Ambos os confrontos pelas oitavas de final. Então, fiquem atentos. A gente vai continuar com a competição aqui com o Mundial de Boxe Feminino. A narração e os comentários se encerram por aqui. Mas você pode continuar curtindo. E amanhã nos encontramos de novo. Um forte abraço pra vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.